O Presidente da OCDE, o Engenheiro António Manteiga. Gostaria que eu explicasse um pouco melhor como que, nas primeiras eleições ditas e consideradas democráticas em Cabo Verde, um partido tenha sido proibido de participar. Penso que é algo que vai contra até mesmo a grandiosidade do momento vivido. A minha segunda pergunta vai para o deputado Elisio Freire. Gostaria de saber qual é a real diferença da oposição na democracia católica. Ou seja, além de argumentar e apresentar suas propostas, que instrumentos da oposição tem à disposição para fazer frente ao governo? Obrigado.